Hoje eu estou aqui em Fundão, na Reta Grande, na Tapiocaria da Maria. Maria, me explica como que funciona a sua tapiocaria e que além da tapioca e a farinha, você tem o que mais de produtos aqui no seu sítio? Olha, eu faço a tapioca, que é a minha referência mesmo, que todo mundo me conhece como Maria da Tapioca. E eu sou muito orgulhosa por isso, porque faço a melhor tapioca de Guarapari. E também eu faço farinha, eu vendo o polvilho seco, vendo ele azedo, vendo ele para fazer a tapioca na hora. E também vendo os outros produtos, mentira, rosquinha da vovó, é biscoito, brevidade, tudo que eu faço aqui no sítio. Eu faço, viro, faço a tapioca desse jeito aqui, no forno, no forno a lenha mesmo. Então, aqui, agora hoje a minha fábrica está maior, graças a Deus. Graças a Deus e as pessoas que me ajudaram para que esses sonhos se realizassem. Porque todo mundo que me conhece sabe que eu já fiz farinha no braço, na mão, torrando. E hoje, graças a Deus, Deus me deu a benção de pessoas me orientarem. Eu quero aqui até agradecer à prefeitura, ao prefeito Edson, que sempre me orientou que a gente tem que evoluir, que a gente tem que crescer na vida e que a gente tem que aceitar as mudanças que o mundo vem oferecendo. Hoje, tudo, todo mundo sabe que é na internet. Eu também busquei um pouco na internet. E ele me ajudou, me ajudou a mandar a prefeitura, a Secretaria da Agricultura, na pessoa de Ari, Davi e também Tereza, que da Ari veio aqui, fez um projeto que eu acompanhasse a construção da minha fábrica nesse projeto. E esse projeto foi feito do jeito que a Ari me deu no papel. Eu passei ele para aqui e consegui construir. Também eu tenho uns primos que me ajudaram também financeiramente, que minhas condições foram ficando fracas. E está aí hoje, graças a Deus, a minha fábrica está bombando. Graças a Deus, meus produtos são bem aceitos. E hoje eu tenho uma produção maior, com qualidade melhor, com lugar adequado para o meu trabalho. E também com condições de higiene do jeito que a vigilância exige. Então, Maria, aqui são as máquinas e eu gostaria que você me explicasse como que funciona o processo. Olha só, aqui, hoje eu não estou fabricando a farinha, estou fabricando tapioca. Então a gente chega com a mandioca aqui, a gente raspa manualmente, por enquanto, porque ainda está faltando a máquina que bate a mandioca. Ela ainda não está pronta. Aí depois a gente pega a mandioca, joga aqui dentro desse caixote e aqui faz esse sistema de ralar. Rala a mandioca e quando ela está ralada, ela vai cair naquela caixa. Aí a massa vai vir para essa prensa, para isso aqui que é uma prensa hidráulica. Isso é um hidráulico de macaco de carreta, que a gente liga e ela levanta secando a massa. Quando a massa está seca, a gente vai passar para o forno, para a parte de torragem. Aí a gente vai vir para cá, aí a gente vai para a parte de torragem, que é aqui. Aqui a gente faz o processo de torrar a farinha. Que é esse processo aí. Aí daqui a gente é só peneirar e vender. Tá certo. E essa sua fábrica aqui, toda azulejada, como ela está? Uma das adequações é azulejar as paredes, porque acumula poeira, acumula algum resíduo de mandioca e fica fácil de você lavar. Cada vez que você faz a farinha, você lava a fábrica e ela está nova de novo. Então eu agradeço muito a vocês, né? Que estão aqui fazendo essa matéria aqui comigo também, que é muito importante para a gente. Quem não é visto, não é lembrado. Às vezes as pessoas não conhecem aonde eu fabrico meus produtos. Todo mundo que me conhece na feira não sabe aonde eu fabrico e nem tem, às vezes, oportunidade de vir aqui. Então vocês vindo e levando, eu fico muito feliz. Agradecer a secretaria, que vieram aqui me orientar e me ajudar. E os meus primos que estão aí, eles também sabem que foram muito importantes nesse projeto. E se alguém quiser também, tem o meu número do meu celular. No meu celular também tem o WhatsApp, pode passar uma mensagem. Eu aceito encomendas e vou ficar muito agradecida. É isso aí. Indo à feira de Guarapari, não deixe de visitar a Banca da Maria.